Irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã e também foram tantas emoções nesse período, nesse tempo aqui, mas uma alegria muito grande de estar aqui com os irmãos e de também participar desse novo ciclo na vida do Levi. Eu sei que os desafios são grandes, os desafios são grandes e nós temos que nos adaptar a eles, nos adaptarmos a eles e eu fiquei pensando o que falar aqui para os irmãos essa manhã. O Levi falou, rapaz, o senhor pode pregar lá na igreja domingo de manhã? Eu falei, eu? Ele falou, é o senhor. Então eu fiquei pensando, o que eu vou falar para os irmãos, né? O que eu poderia falar para os irmãos? E eu gostaria de começar falando para os irmãos que, acho que nós, a nossa família, foi assim, a família que mais passou por processos na nossa vida, por mudanças. E eu sei que a igreja aqui vai passar por essa mudança, vai passar por uma transição, vai passar por uma transição. E eu sempre, assim, como missionário, que nós fomos durante quase 40 anos de trabalho missionário, através de missões nacionais, a gente nunca, a nossa família nunca criou muitas raízes. Então, ficava um tempo no lugar e, no máximo, 5 anos, 6 anos, o último ministério nosso como missionário de missões nacionais foi 2 anos, fomos transferidos para um campo, para revitalizar uma congregação e só ficamos lá 2 anos e nos aposentamos. E os outros foram 5 anos, no máximo, o anterior foi 7 anos, foi o tempo que nós ficamos mais tempo em uma igreja. Na verdade, igreja, igreja, porque as outras eram congregações. Plantava, e quando já estava plantado, olha, chegou a hora, temos que sair. Olha, irmãos, uma coisa interessante, que o pastor Antônio, ele já está preparando os irmãos aqui por um tempo, e está aqui ainda, com os irmãos, preparando, olha, gente, as coisas vão ser diferentes, eu vou ter que sair, aceitei um novo desafio. Mas a gente sempre falava assim, no último, um mês antes que a gente ia embora. Então, chegava lá e falava, ó, final do ano, chegava em dezembro, ó, janeiro, nós vamos mais tarde, mais daqui. Então, isso era meio chocante, né, os irmãos ficavam meio assim, mas pastor, agora o senhor começou tudo, o senhor fez tudo, agora que vai ficar bom, você tem que ir embora. Falei, é por isso mesmo. Então, sempre nós estávamos passando o cajado para outra, para outro missionário ou para outro pastor, que iria assumir esse trabalho. E aí, quero dizer para os irmãos, que fui missionário de missões nacionais, todo esse tempo, e eu fiquei mais de 38 anos como obredo de missões nacionais. E nunca, em todo esse tempo que eu fui missionário, eu tive, por exemplo, um salário atrasado. Nunca. Sempre estava lá, né, sempre chegava no final do mês, o dinheiro estava lá. E a nossa felicidade é saber que estávamos sendo sustentados por vocês, por essa igreja, por muitas igrejas, né, batistas, espalhadas por todo esse Brasil, que assumiu o compromisso de estar contribuindo, de estar enviando um missionário. Mesmo que a igreja não tenha enviado, mesmo que a igreja não tenha enviado, mas ela, nós somos missionários dos batistas. E os missionários que são nos campos, eles são missionários dos batistas brasileiros. Então, mesmo que não seja uma igreja específica que esteja enviando, como tem muitas igrejas que, né, sustentam o missionário lá, mas todo esse trabalho não é feito por nós, os batistas. E aí, eu fico feliz com isso. Mas, irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos o livro de Josué. É um texto que é bem conhecido, né, pelo menos, pelo menos para mim, era bem conhecido. Eu acho que deve ser também dos irmãos de, pelo menos, um versículo desse aqui. E Josué, capítulo 1, dos versículos de 1 ao 9, diz assim, Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão. Todo lugar em que puserem a planta do pé darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Estendendo-se através de toda a terra, dos Eteus e até o mais grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo é dar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então, somente, seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer, segundo tudo o que nele está escrito. Então, você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Olá, eu estive lendo este texto, estou lendo a Bíblia mais uma vez, todo ano eu leio, faço a leitura, e eu parei aqui de novo. Então, foi exatamente essa semana que passou, eu estava lendo este texto aqui. E, quando se fala de ciclos, nós podemos olhar para Moisés e Josué. E eu fiquei pensando aqui da grande responsabilidade que Josué, que Deus colocou diante dele. Ele, Moisés, como nós vimos aqui, né, Moisés, após a morte de Moisés, né, então Josué é convocado para assumir o seu lugar. Uma grande responsabilidade, uma grande responsabilidade diante de Deus. E eu fiquei também pensando que Josué deve ter ficado, assim como nós, né, ansioso, emocionado, né, e agora, né, o que que eu vou fazer? E talvez os irmãos também aqui da igreja estejam se perguntando, mas e agora, né, o pastor Antônio vai sair, e agora? Como é que vai ser, né, como é que vai ser, como é que vai acontecer, o que que é que vai acontecer, né? E eu fiquei pensando nisso, que Deus, né, ele tem os seus propósitos, Deus tem os seus propósitos. E nós sabemos que, né, Deus tem um propósito na vida do pastor Antônio, que está assumindo um novo cargo de muitas responsabilidades, né, e de estar aí envolvido, trabalhando na obra do senhor aqui no, como secretário executivo aqui no Paraná. Mas a igreja vai continuar, não é? E eu sempre, é, sempre disse para as igrejas, né, as congregações por onde eu passeio, que nós plantamos, que, é, muitos irmãos falam, ah, mas olha, eu vou, ah, o pastor não vai, não vai estar lá, eu vou, eu vou sair, eu não vou ficar mais naquela igreja, eu vou procurar outra igreja, né? Às vezes isso acontece, o irmão, ah, eu vou sair porque, né, o pastor saiu, agora vai vir outro pastor, diferente, e eu vou, eu vou para outro lugar. Mas, irmãos, pastores passam, pastores passam, a igreja fica, continua, continua. E é isso que eu quero dizer para os irmãos, que, é, os irmãos devem continuar, assim como Josué, seguir em frente, seguir em frente, por quê? Porque a obra não é nossa, a obra de quem é? A obra é de Deus, a obra é de Deus, e você tem o privilégio de estar servindo a ele, né, de estar servindo a ele aqui, nesse lugar, Deus chamou você, chamou todos nós, mas Deus chamou você também, para estar aqui, para seguir a ele, para servir a ele, para, não é, dar a sua contribuição. E eu fiquei pensando que, é, Deus nos chama, não é, e Deus nos leva para lugares diferentes, e, eu fiquei pensando, quando Deus falou para, para Josué, olha, Josué, você tem que, agora, assumir as rédeas, ou, é, vai substituir Moisés, imagina, né, Josué, que foi discípulo de Moisés, agora tendo que, assumir o lugar de Moisés, que grande responsabilidade, né, que a Bíblia diz que, em Deuteronômio, se você voltar, aí no último capítulo de Deuteronômio, você vai ver, Deus falando que não houve profeta como Moisés, não é, não é, não é, ele diz assim, olha, que não houve profeta como Moisés, que não houve profeta como Moisés, e que Moisés, não é, era um homem que servia ao Senhor, que era, é, tinha um temor de Deus, e que falava com o Senhor, face a face, e falava com o Senhor face a face, né, ele tinha um relacionamento com Deus, e, às vezes, eu fico pensando, assim, que nós, também, temos que ter esse relacionamento com Deus, nós temos que estar com Ele sempre, perto dEle, buscando a Ele, e nesses dias, nesse tempo em que nós estamos vivendo, que é um tempo difícil, não é, a palavra, segundo Timóteo, Timóteo diz que, é, sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e eu creio que nós estamos vivendo esse tempo, né, e uma sociedade relativista, uma sociedade relativista, onde que o certo é errado, e o errado é o certo, né, e nós estamos nesse processo, estamos nesse processo, estamos nesse meio, nesse tempo, e nós fomos chamados para fazermos a diferença neste mundo aqui, nós fomos chamados para fazer a diferença, eu fui chamado para fazer a diferença, você foi chamado para fazer a diferença no lugar onde você estiver, ser diferente, não ser igual a todo mundo, né, não ser igual a todo mundo, certa ocasião, conversando com o irmão, falando com ele, ele estava meio afastado da igreja, né, e ele me disse, pastor, eu me afastei da igreja, porque eu estava andando com os colegas meus, e eles falaram, não, fulano, olha, vamos tomar só um pouquinho, né, vamos tomar só um pouquinho de bebida, né, porque, ah, todo mundo toma, todo mundo toma, né, e eu falando com ele, eu falei, irmão, mas olha, o que você tem que pensar, é que você não é todo mundo, você não é todo mundo, nós não somos todo mundo, nós temos que influenciar o mundo e não deixar que o mundo nos influencie, e esse é o desafio do nosso tempo, né, esse é o desafio do nosso tempo, de estar num mundo relativista, e temos que viver a palavra de Deus. Deus disse para Josué que ele não deveria ficar preocupado, que ele não deveria ter medo, que ele não deveria ter medo, que ele deveria seguir em frente. E aí, então, a primeira coisa que ele disse para Josué é que ele deveria passar o Jordão, ele deveria passar o Jordão. Agora, né, Moisés passou o, passou o mar, né, o mar vermelho, e aí agora, então, Deus disse para Josué que ele tinha que passar o Jordão, o desafio estava do outro lado. Passar o Jordão, né, significa mudança de perspectiva, novos desafios, outros desafios. Os irmãos também, né, vão ter que atravessar esse Jordão, né, seguir em frente com outro pastor que vocês vão escolher, vocês vão escolher, né, hoje, hoje à noite, vocês vão escolher. Vão escolher aquele que vai dar continuidade ao trabalho que o pastor Antônio começou, né, vai dar continuidade, vai seguir em frente, fazendo as mesmas coisas, talvez, né, de maneira diferente, né, de maneira diferente, porque cada pastor é diferente, né, cada pastor é diferente. Então, mas, é, o objetivo é o mesmo. Qual é o objetivo? O reino, o reino de Deus, o reino de Deus. E aí, então, os irmãos, não é, Deus disse, olha, para Josué, olha, passe o Jordão, né, passe o Jordão, porque você vai ter que, você vai ter que, é, conduzir esse povo. E é interessante que, né, Deus, é, ele deu a Josué três tarefas básicas. Josué tinha que, a primeira responsabilidade de Josué é que ele tinha que conduzir o, o povo. Ele tinha que conduzir o povo. E depois a coisa vai ficando mais complicada um pouco, porque ele tinha que atravessar o Jordão, conduzir o povo, e ele tinha que derrotar os inimigos, né, que estavam lá do outro lado. E depois, é, ele tinha que fazer o quê? Tomar posse da, tomar posse da terra. E nós sabemos, meus irmãos, que foi um processo muito grande, foi um processo muito grande, depois, é, ele atravessou, teve que enfrentar, derrotar inimigos, porque Josué era um grande guerreiro. Era um grande guerreiro. E, a não ser naquela situação lá de Acã, né, que, que pegou os despojos lá, que Deus havia dito que não era para pegar, ele pegou e colocou lá. A única derrota que Josué sofreu, né, com o guerreiro, foi aquela, a derrota de Iaí. Por causa da, por causa daquele pecado que, é, ele, o, o, Acã havia cometido. E aí, se nós ficarmos pensando assim, a única coisa que, a única coisa que derrota a gente, né, o pecado. Pecado, derrota. Né, o pecado derrota. O pecado afasta o homem de Deus. Ele nos afasta de Deus. E aí, eu fiquei pensando nisso aqui. Derrotar o inimigo, conduzir o povo, derrotar o inimigo, tomar posse da, 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 da herança. que Deus havia prometido a Abraão, né, a Isaac, a Jacó, a Moisés. E eu fico pensando nisso. Que Deus usou todo esse processo. porque ele tinha que cumprir uma promessa que ele havia feito. E o que nós temos que refletir, meus irmãos, é que Deus, ele tem as suas promessas para se cumprir. E ele, e essas promessas, elas vão se cumprir na nossa, na nossa vida. Na nossa vida. Vivemos desafios, né, nessa pandemia, nós vimos aí, sabe uma coisa interessante que eu percebi nessa pandemia? que, é, os irmãos estavam lá, crentes em Jesus, mas, terrivelmente com medo. Terrivelmente com medo. Não, eu não vou lá. Tinha irmãos que, é, tudo que recebia, né, da rua, do supermercado e tal, higienizava tudo, passava álcool em tudo, passava álcool na mão, pegava uma coisa, passava álcool na mão, e tal, e, não, olha, eu não vou pôr a minha cabeça para fora, que eu vou pegar Covid, pegar Covid, né, todo mundo com medo, desespero geral, né, bateu geral. Aí eu fiquei pensando nisso, mas, gente, se nós, é, se nós temos um Deus, se nós confiamos em Deus, se eu confio em Deus, por que que eu vou ter medo? Né, é lógico que ter medo é, natural, e faz parte, né, da natureza, né, humana, ter medo, mas aí, meus irmãos, sabe que é engraçado, que tem gente que, se afastou da igreja por causa do Covid, mas até hoje não voltou mais, até hoje não voltou mais, tranquilo, ah, vou ficar em casa mesmo, vou assistir aqui os, vou assistir aqui a mensagem, dentro de casa, tranquilo, sentado no sofá, comendo uma pipoquinha, né, descontraído, ah, não vou para a igreja, medo, medo, né, e é engraçado, você sabe de uma coisa, que, é, os irmãos, eu acho engraçado, né, que parece que o Covid persegue os crentes, né, porque os crentes têm medo de vir para a igreja, e falam assim, não, eu não vou para a igreja, porque eu vou pegar Covid, mas aí durante a semana, você vê o irmão, o irmão enfrentando a fila do banco, cheio de gente lá, e vai no banco, e vai em tudo quanto é lugar, anda na rua o tempo todo, não pega Covid, mas para vir para a igreja, pega Covid, como é que pode o negócio desse? Medo, medo, nós como filhos de Deus, não podemos ter medo não, irmãos, podemos ter medo, a obra é dele, a sua vida está nas mãos dele, não é, e olha, eu digo para você, teve gente, que tomou todos esses cuidados, teve todos esses cuidados, e pegou Covid, dentro de casa, não saiu na rua, e os irmãos que andaram na rua, não pegou a Covid, tem uma irmãzinha lá na igreja, né, que nós estamos fatorinhando agora, e ela anda para tudo quanto é lado, e a senhora, não passou, graças a Deus eu não peguei Covid não, ela é baiana, graças a Deus eu não peguei Covid, e eu tenho certeza que eu não vou pegar também, não vou pegar, maior é Deus, eu falei amém, maior é Deus irmãos, maior é Deus, às vezes nós falamos que nós acreditamos, que nós cremos, mas quando chega na hora H, né, quando chega na hora H, a gente não acredita, e Josué, ele tinha que derrotar o inimigo, né, tomar posse, da terra, ele tinha que atravessar, ele tinha que ir lá, ele tinha que ir agora, Deus falou para Josué, é você, e disse para ele o que? Olha, ele disse para ele assim, não, nós vemos aqui nesse texto, ele fala três vezes, né, sobre ser corajoso, primeiro diz aqui, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, né, todo lugar que pisar a planta do pé, eu darei a vocês, como prometia Moisés, né, às vezes nós usamos muito isso, né, vou bater o pé, que é meu, né, vou pisar, vou bater o pé lá, que é meu, já fiz isso algumas vezes, né, pisar lá no terreno, falar, esse aqui, vai ser meu, vai ser da igreja, e aconteceu muitas vezes, né, de pisar, já derrubei igreja, levantei de novo, uma vez, derrubamos uma igreja, não sei se o Levi já compartilhou isso aqui, ganhamos uma, 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 uma cava que era para fazer, para salão, ganhamos a junta estadual, e aí, chegou lá, é, eu entrava lá, o ajunto falou, pastor, ó, essa casa aí, o irmão transforma num salão aí, para se reunir, eu entrava lá, passava a mão assim no telhado, passava a mão no telhado, lá da cozinha, dava pegar assim, baixinha, eu fiquei muito incomodado com aquilo, falei, irmãos, ficamos nos reunindo ali, tinha um grupo de irmãos, e falou, vamos, aqui que nós vamos fazer, irmão, ah, pastor, isso aqui não dá para a gente ficar aqui, eu falei, a junta não deu para a gente? Deu, então vamos derrubar, derrubamos tudo, aquele monte de entulho, tinha um irmãozinho lá, e ele, carregava entulho, ele falou, pastor, pode deixar com entulho, eu jogo tudo fora, eu falei, então, tá bom, jogou tudo fora, e agora, né, e agora, e agora que o povo também começa a pegar no seu pé, né, primeiro o secretário passou lá, o secretário executivo, viu, pastor Antônio, passou lá e falou assim, mas rapaz, o que que você fez? Passou lá e falou, mas o que que você fez, rapaz, você derrubou tudo, agora você não tem nada, você tinha um negócio, pelo menos um teto para entrar debaixo, agora você não tem nada, aí eu falei assim, ah, irmão, Deus proverá, Deus proverá, pastor, né, e ele falou assim, ah, bom, você tem muita fé, eu falei, ah, se eu não crer no Deus que eu sirvo, então, né, tem que largar a mão, né, tem que largar a mão, e aí, é, oramos, e aí, você sabe o pior, irmão, e agora, irmão, vamos construir, vamos, quem que vai pagar? Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho cheque, né, e o homem lá da material de construção, falou assim, olha, pastor, eu só vendo com cheque, você dá cheque predatado, eu vendo, eu vendo pro senhor, eu falei, então tá bom, tinha os irmãos lá que eram pedreiros, lá, e a gente só tinha dinheiro pra pagar o pedreiro mesmo, e aí, falei, então tá bom, fui lá na casa do homem, peguei o cheque meu, e dei lá três cheques, e chegou o irmão Antônio, irmão João, falou assim, pastor, tu é doido, tu é doido, como é que o senhor dá, faz uma conta dessas, dá três cheques, ali no seu nome, rapaz, e se o povo não, e se não tiver dinheiro, como é que vai ser? Eu falei, irmão, tem que pagar, né, tem que pagar, não tem, tá no meu nome, vou ter que pagar, e aí, irmão, eu falei, Deus, olha, a obra é sua, não é minha, nós estamos nessa situação, e nós colocamos dentro do senhor, o senhor, eu sei que o senhor é Deus que pode fazer, né, todas as coisas, e aí, é, o primeiro cheque estava para vencer, o primeiro cheque estava para vencer, e o irmão João, pastor, não tem dinheiro, e agora? falei, não, irmão, Deus, Deus proverá, aí eu estava lá, nós tínhamos muitos parceiros, né, parceiros, e uma irmãzinha lá de Brasília me ligou, ah, o senhor é missionário? falei, sou, o senhor está onde? falei, sou em Arapiraca, e ela falou assim, ah, eu sou de Arapiraca, e, e aí falou assim, olha, mas qual, mas qual a maior necessidade aí, que os irmãos estão tendo agora, né, eu falei assim, irmã, eu disse para a irmã, nós estamos construindo aqui a congregação, estamos construindo, eu dei três cheques, e um já está para cair, aí ela falou assim, pastor, dá o número da sua conta, que eu vou pagar esse cheque aí, pagou o cheque, depois ela ligou, falou assim, ah, pastor, eu vou pagar o segundo, eu vou pagar o terceiro também, eu falei, glória a Deus, mas sabe, irmãos, são coisas que Deus faz, e aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz, eu tenho que crer nisso, que Deus faz, não é, ah, eu creio em Deus, você crê? Todo mundo aqui crê? Crê mesmo? Até mesmo para enfrentar o Covid? Até mesmo para enfrentar o Covid, não é, eu sei que muitos irmãos nossos morreram nesse tempo, irmãos das nossas igrejas, parentes, que foram, que foram, mas estão melhor que nós, eles estão? Estão, eles estão melhores que nós, meus irmãos, desafio, grande desafio, da igreja aqui hoje, da igreja Batista Novo Mundo, não é, é, saber que Deus está com, vocês, que Ele não vai deixar vocês, que Ele não vai, desamparar vocês, até quando? Até quando vira o outro pastor? Hein, irmãos? Não, o que Jesus falou? Eis, estou convosco, todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos. Ele disse que estaria conosco todos os dias, Ele está conosco todos os dias, está cuidando de nós, nos protegendo, nos livrando, e esse é o, e essa é a palavra que eu gostaria de deixar, aqui, é, com os irmãos nessa manhã, de que, um novo ciclo, se inicia, um novo ciclo, se inicia, e, os irmãos podem ter certeza, que Deus está, com vocês, amém? Deus está conosco, Deus está conosco, e você tem que sair daqui pensando nisso, né, que Deus está, com vocês, e esse é o desafio, né, viver esse mundo aqui, fazendo a vontade, de Deus, e Josué tinha essa convicção, de que ele tinha que fazer, a vontade de Deus, ele tinha que seguir, tinha que prosseguir, e nós temos esse grande desafio, na nossa vida cristã, até que Cristo venha, né, de seguir em frente, e Deus nos abençoe, meus irmãos, e abençoe os irmãos.